Tanquinho de Lapão, no condomínio de João Paulo Aí aqui eu ia me instalar um sisteminha com seis painéis Uma bomba da Grunfus de dois cavalos Ela tá jogando aqui aproximadamente de 3 a 4 mil litros por hora E aí, ó, sisteminha acompanhada Aí aqui tá o cliente João Paulo aqui, ó E aí, João Paulo, o que achou? Satisfeito Satisfeito com o sistema, né? Naquilo de lá, vamos fumar com tudo verde Aí tá certo, ó Valeu